Paixão de Cristo em Floriano, Piauí, uma produção a céu aberto com 350 atores em cena, um espetáculo já visto por mais de 2 milhões de espectadores. Paixão de Cristo 2019, a maior semana santa do Brasil, nos dias 19 e 20 de abril, 350 atores em cena no Teatro Cidade Cenográfica, entrada franca. Tchau.